Pioneer Multi Compact Disc Player PDM426 Esse aparelho é um multi CD de 6 discos, não é muito comum o ano de fabricação dele, vamos ver uma etiqueta aqui 1999, hoje em 2024, quem já tem seus 25 anos não chegou a ver o lançamento desse aparelho era produzido, no caso esse aqui é da época que só tocavam discos originais discos gravados de fábrica os discos gravados em CD no computador às vezes não eram reproduzidos, se não se gravasse em velocidade lenta discos de boa qualidade o aparelho não conseguia reproduzir os discos se fosse gravado em mídia ruim ou em alta velocidade o aparelho está operacional seria feito uma revisão aqui na oficina se não fosse por um detalhe ele está funcionando bem apesar de ser um aparelho dos seus 25 anos de idade não tem nenhum defeito se comprova mais uma vez como a Pioneer tem a tradição de fazer aparelhos confiáveis e de excelente qualidade para tocar os seis discos nesse aparelho é inserido um cartucho quando se abre o cartucho tem uma abertura lateral aqui se bota o dedo nesse ressalto puxa para trás a gaveta abre e é colocado um disco pode ver aqui que eu botei um disco um CD regravável e baixa qualidade todo arranhado se ele tocar isso aqui ele toca qualquer coisa então eu fui ao mesmo gaveta com músicas sem copyright músicas para poder ouvir durante um vídeo do youtube sem ter problemas e direitos autorais aqui em cima aqui em cima já dá escrito a função do do cartucho como deve ter se inserido o disco e também home e carros para usar em casa ou no carro no caso o multi CD para carro ele tinha espaço para cartucho de 6 ou 12 discos e de 6 discos abre esse cartucho aqui quando a gente remove para colocar discos aqui eu abri duas gavetas e aqui o espaço apareceu escurecido assim que eu fecho lá atrás aparece a gaveta aqui na frente então só sabe que a gaveta está aberta e fechada não dá para saber se já tem disco dentro ou não só abrindo a gaveta mesmo os aparelhos desta época de 1999 usavam esse tipo de cartucho porém o desenvolvimento da marca e dos equipamentos passado se usar esse tipo de cartucho parecido porém de outra forma é feito é feito o reabastecimento nas gavetas pode ver aqui o custo não vem se eu apertar o botão lateral que tem aqui aí libera vamos ver se eu consigo fazer com a mão isso apertei aqui apertei aqui e saiu a gaveta aí pode colocar o disco dentro essa forma de travar aqui evita que algum disco solto dentro do cartucho quando o aparelho tá em movimento no caso a versão para automóvel e trave o mecanismo aqui mesmo eu já consegui travar ele mexendo com o aparelho com discos lá dentro o disco caiu da gaveta e já trancou todo o sistema mecânico é um aparelho delicado esse é o cartucho de 6 do modelo lançado após esse modelo aqui de 99 esse é o cartucho de 12 mesmo sistema de carregar e descarregar inclusive logo após esses modelos aqui foram descontinuados e saíram esses modelos esse cartucho é desse modelo já esse modelo aqui aparentemente semelhante mas a forma de colocar os cartuchos é diferente pode ver que esse aqui quando se coloca num outro CD ele vai ficar dessa forma e para sair os riscos desse lado a forma tá aqui e a descrição fica do começo abaixo não é o mesmo tipo de cartucho apesar que a gaveta aqui é sempre igual esse aparelho aqui é um aparelho que tá condenado que tá condenado por falta de peças dois aqui só para desmanche mesmo já um desses aqui tá operacional e o outro tá com unidade ótica gasta então vamos a operação do aparelho mas para quem tem curiosidade e como eu abri para fazer uma revisão publicar alguns pontos da mecânica e também limpar a unidade ótica a lente eu já abri ele tirei os parafusos laterais estou aqui com um manual de serviço e essa é a mecânica do aparelho ao contrário dos modelos de carro que são todos de metal esse aqui a maior parte das peças é plástico vou inserir o cartucho pode ver que ele já puxou a gaveta para dentro e já colocou um disco na posição para começar no display já informa disco 1 track 1 play a música já está rolando vou ligar o notificador de áudio aqui na traseira só tem duas saídas rca mesmo trocando a música música 2 é e aí s Eu coloquei com o disco em um. Outro no 3, outro no 6. Vamos para o disco 3. O acionamento é muito rápido. Vamos. 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 O disco 6 agora. Vamos. 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 colocado essa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto